Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar? Hoje eu trouxe dois convidados pra gente poder falar sobre as primeiras impressões aqui na Irlanda. O que que acontece? Os dois vieram fazer intercâmbio, o João já tá aqui há uma semana... E um dia. E um dia. E o André? Quatro dias. Quatro dias. Então eles vão falar um pouco sobre as primeiras impressões e alguns perrengues que eles passaram no aeroporto pra chegar aqui na ilha. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça, já inscreve-se, inscreva-se, mas você já sabe o que fazer, gente. Nós estamos na internet e a gente sabe o que a gente faz aqui. Deixa o seu like e já compartilha com a galera que tá vindo pra cá ou que tem dúvidas e quer saber essas novas experiências. Como que foi, André? Você já é um rapaz que conhece um pouco da Europa, já viajou um pouco, fez um eurotrip... Fiz um eurotrip, fui pra quatro países antes de chegar aqui em Dublin e o último que eu fui foi em Barcelona, que eu fiz a escala pra vir pra dentro. Você passou uns dias por lá? Sim, passei três dias em Barcelona e peguei um voo direto aqui pra... Mas Dublin em si você nunca tinha vindo? Não, primeira vez na ilha. E como que foi os primeiros momentos, assim, a hora que você chegou? O que você achou do clima, das paisagens, das pessoas? Olha, eu cheguei e estava sol. Olha que menino bem recebido, gente. Eu fiquei feliz por isso, porque eu estava vindo de lá, que estava muito frio. Barcelona não estava frio. Não, Barcelona estava agradável, mas não tinha muito sol. Quando eu cheguei aqui eu vi o sol, depois de quinte dias. Nossa, então foi bom. E, gente, isso não é comum. Se você conhece Dublin, você sabe. Se você ver os stories lá do Maria Quer Viajar, você vê que o céu é cinzento quase todos os dias. E a gente ainda está no inverno. O André foi muito bem recebido. Aí ele amou ter você aqui. Pois é. Você teve algum contato com algum irlandês? Ou você ainda está nessa fase de procurar acomodação? Estou na fase de acomodação. Que é a fase temida, né? O desespero. Vai dar tudo certo. E, então, você já falou do clima, já falou das pessoas e do ambiente. Gente, o que você achou das paisagens, das construções? O que você achou da cidade em si e você que já conhece outros países? Olha, é bem diferente do sul da Europa. A arquitetura é diferente, uma paisagem um pouco mais rústica do que a Itália. Você sentiu que é mais interior? Como você sentiu essa pagada mais... Eu senti aqui o clima mais interiorano. Ah, eu também tenho essa impressão. Eu viajei pouco, mas eu tenho essa impressão aqui que Dublin tem essa coisa mais, assim, interior mesmo. Me lembra um pouco o medieval. O que foge um pouquinho da... Toda esquina a gente esbarra no caselo. Isso é ótimo, né? Eu acho fantástico isso, velho. Tipo, cada esquina, cada baia que eu vou, eu descubro uma coisa nova, uma novidade, uma coisa que eu nem imaginava que encontrar, assim, é loucura. E a sua primeira viagem internacional foi a gente fazer a intercada aqui? Minha primeira viagem internacional foi aqui. E qual foi o seu primeiro impacto? Desci do avião? Frio. Muito frio. Cheguei com uma jaqueta que eu comprei no Brasil, assim, que, tipo, achava que ia estar preparado pra tudo. Não esquentou? Esquentou. Não, não vou falar um palavrão aqui agora, mas, tipo, porra nenhuma mesmo. Eu cheguei sentindo um impacto. Muito vento, muito frio. Então você já deixa essa dica, não é interessante comprar roupa de frio no Brasil. Não, tipo, traz uma só pra chegar e tal, porque é muito frio. Se você chegar sem nenhum agasalho, você vai sofrer um pouco, no primeiro dia. Se você chegar durante o dia, você ainda não consegue sair e comprar alguma coisa, alguma roupa, mas se você chegar à noite como eu cheguei, já é mais complicado. Você comprou tudo aqui, as suas roupas de frio? Comprei tudo aqui. Agora você tá confortável, já, você adentou... Eu tô tranquilo, já ganhei o cachecol do André. Agora eu tô de boa. E você foi em algum pub? O que você achou disso? Cara, eu fui, tipo, eu tô deslumbrado com isso aqui. Eu já fui em três pubs. Fui num pub que é, tipo, tipicamente irlandês. Uma galera bem diferenciada, uma galera muito receptiva, muito tranquila. Só rock, o estilo da música do pub era só rock. Fui no australiano também, que é... Eu fui numa balada brasileira, que eles fazem um dia, uma noite brasileira, só com música brasileira, pagode. Um pub australiano. Isso. Pagode, samba, funk, tem música ao vivo. Você se sente no Brasil, nem parece que você tá aqui, né, Irlanda? Olha o samba, né, Irlanda? Dá pra, tipo, você se esquece por alguns minutos que você tá fora do Brasil. E o público dentro do pub, a maioria é brasileira também. A maioria é brasileira, com certeza. E o supermercado? O que vocês acharam do supermercado de Dublin? Muito barato. Barato a alimentação? O industrializado em si é barato. Agora eu não sei a parte de frutos, orgânicos. É uma reclamação um pouco grande, assim. O pessoal fala que Dublin engorda, porque as coisas mais... Essas besteirinhas são muito baratas e você tem acesso a congelados, essas coisas que são mais práticas de comer. E o intercambista, ele tá sempre com pressa. Então... Com a grana. Mas, assim, é... Vou falar uma coisa agora importante, esqueci. No geral, se você for inteligente, você consegue comer bem também, porque tem muita coisa saudável, barata. Eu já vi em mercado, tipo, frutas, legumes, até tem feiras aqui também, né? Uma coisa que é bem comum no Brasil, que eu não sabia, não imaginava que tinha aqui, tem. Que é bem mais barato também do que mercado, né? Então, assim, dá pra você pesquisar, se você andar, se você for curioso, dá pra você comer bem, pagando muito pouco. Vai da experiência e da vontade de cada um querer descobrir as coisas. Mas, assim, dá pra economizar muita grana no começo, dá pra gastar pouco com alimentação. É só ser esperto. E, tipo, pra quem bebe muito, não é tão barato, né? Tipo, eu, assim, tô gastando pouco com cachaça, né? Mas, se for a cerveja no supermercado, ela também é barata. É, no mercado é muito barato. Eu já tomei cerveja da República Tcheca, do não sei o quê, já tomei cerveja de um monte de países diferentes. Várias, você é mais barato. Experimentei um monte de cerveja diferente e paguei super barato, tipo, 1,59, 2 euros. Paguei super barato em cervejas importadas, entendeu? O que é muito diferente do Brasil, porque no Brasil, cerveja importada é super valorizada, né? É, mas, finalmente, a Guinness mesmo no Brasil, o pessoal tava mandando foto pra mim esses dias que achou a Guinness no pão de açúcar por R$27. É absurdo, é absurdo. A gente compra uma latinha de Guinness aqui e paga quanto no supermercado? 2 euros. É. Aqui dá pra você experimentar comidas, bebidas de outros países pagando pouco. É, isso aí é muito interessante. Mas aí tem que esforçar um pouquinho mais, né? Tem que andar, tem que procurar, tem que conversar com a galera que já mora aqui há mais tempo. Mas, assim, no geral, dá pra beber e comer bem aqui, caçando pouco. E você, sobre a questão da estrutura do país, o que você achou? Você achou que a cidade é limpa? Você achou que é organizado? O que você achou dos prédios? Você achou velho, antigo, bonito, feio? Como que foi a sua empresa? É, assim, é... Os prédios são antigos, mas são muito bem preservados. Todo lugar que eu vou, assim, que eu passo, eu sempre vejo um prédio antigo. Às vezes eu vejo um prédio muito antigo, que tá em reforma ou que tá em reconstrução, que eles estão tentando refazer a arquitetura original e tal, pra não perder... Restaurar. Restaurar, essa palavra, certo? Mas, assim, eu vejo que todo lugar tem algum prédio que tem restauração, entendeu? Que eles preservam muito as construções antigas. Isso é muito bacana. Isso a gente não vê em outros lugares. E sobre segurança? Eu sei que vocês chegaram há pouco tempo, principalmente no André, só há quatro dias. Mas já deu pra vocês terem um impacto em questão da segurança da cidade, vocês acharam perigoso, acharam que é muito diferente do Brasil. Olha, o que me chamou a atenção foi a polícia não usar arma. A guarda, né? A polícia daqui, eles chamam de cara. O primeiro impacto que a gente tem, nós brasileiros medrosos, paulistas. Nossa, paulistas principalmente. Se bem que Goiânia tá se tornando bem perigosa. Você é de São Paulo? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Nós somos de Goiânia. É extremamente... mudou, né? A gente pode ver na evolução dos anos o quanto que Goiânia se tornou perigosa. Não era perigosa. Não era assim quando eu era criança. Não dá pra ser na rua e se sentir seguro. Principalmente à noite. E aqui, eu te cortei, André. Como é que você tá? Você viu que a polícia daqui não tem arma? Isso te chamou a atenção? Chamou a atenção porque passa uma segurança, passa uma ideia de um país seguro. É, se a polícia não tem arma, você fala que não precisa tirar da violência. Aqui eu saio, tipo, eu volto, às vezes eu saio e volto dos pods duas, três horas da manhã. Eu vejo muitas mulheres na rua, andando, mexendo no celular e tal, ligando pra alguém. Na rua? Na rua, sem preocupação nenhuma. A gente passa do lado e tal, passa do lado delas. E assim, todo mundo tranquilo, todo mundo se sentindo seguro mesmo. É bem diferente. E aí, como que foi, André? Quando você chegou aqui na Irlanda, o avião pausou, o que aconteceu? O avião pausou, o taxiou, abriu a porta, a hora que a estada encostou, sobe quatro pessoas da imigração no avião. Dentro do avião? Dentro do avião. Isso nunca aconteceu. Toda vez que a gente vem pra Dublin, mesmo quando a gente vem do Brasil ou quando a gente vai pros países vizinhos, a gente só tem contato com a imigração lá naquela salinha de vida depois que desce tudo. A imigração entrou no avião, você tava lá? Entraram no avião, com a lista de passageiros, no voo. Que aflição, eu já ia ficar nervosa. Pra descer no avião, foi conferido o passaporte, foi o passaporte. Então, se você já tivesse errado, eu ficava dentro do avião, né, Irací? Eu ficava dentro do avião. Nossa, que desespero. A gente sabe que a gente tem a documentação, sabe que tá tudo certo, quando é aquele frio na barriga na hora, né? Vai correr, abre mala pra pegar mais documento que tava dentro da mala de mão. Nossa! Porque tava com o passaporte na mão, achando que só ia passar por uma imigração normal. Aí eu apresentei o passaporte, os documentos desse avião, fui pra outra imigração, onde... Que é a padrão, a da salinha de vidro. A padrão, a da salinha de vidro. Então, pegaram meus documentos, fizeram um monte de perguntas e me liberaram. Aí foi as duas vezes. Nossa, eu não tinha nervoso. Três meses? Três meses. Mas o seu visto foi de turista, né? Turista. Mas aí você conseguindo... Você, com o visto de turista, conseguiu fazer matrícula na escola e tal, de boa? Tá conseguindo tirar o J&P? Não, é... Inicialmente todo mundo entra com o visto de turista, depois sempre com o processo de... Não é? É muito só. É o inglês. Não sabe. Tá. E aí... Nossa, que atribuição. Eu já tinha ficado nervosíssima ali, logo de cara. Já bateu um... Um medinho ali na hora, talvez. Como é que já foi diferente, foi mais tranquilo. Ah, como foi isso? Eu teci do avião, fui direto pra sala de migração, que é... Tem a fila de europeus, de pessoas que exigem na Europa, que já tem o passaporte europeu. Tem uma fila de migrantes, né? De quem não mora na União Europeia, no caso. É, europeus e não europeus. Isso, europeus e não europeus. Aí comigo foi mais tranquilo, mas... Eles checam os documentos e tal, e passei... Depois de checar os documentos, eles passam o endereço de onde você vai tirar o documento, que é o IRP. Mas foi bem tranquilo, bem de boa. Não tive dificuldade nenhuma, não. Tive essa parte do aeroporto, do avião, de checar o passaporte e tal. Não teve nada disso. Não. Pra você, André, foi mais fácil, porque você tem... É, você já teve toda uma dinâmica, tipo, você já sabe o inglês. Seu inglês já é que é mediado. Você consegue se virar. Você já não entende o que a esposa fala. Não entendo, mas tem aquele bloqueio e não falar. E quanto que foi o seu? Porque você não sabe como é que você passou na imigração. Mímica. Mímica? Não, mas assim, eu já entendo um pouco. O cara da imigração falava e tal, o cara que tava trabalhando lá falava, e eu consegui entender algumas coisas. E o que ele falava, dava pra entender de boa, e eu fui tentando explicar pra ele da minha maneira também, E ele entendeu, e deu tudo certo. Teve nem uma, nem um empecilha, assim, grande, não. Agora conta pra gente uma coisa, que eu tava doidinha pra registrar esse vídeo pra todo mundo saber. Todo mundo sabe, quem acompanha o canal, quem já acessou o blog do Maria Quer Viajar, do N26, que é um banco alemão, né, que é muito fácil que os intercambistas abrirem em conta, é um banco completamente online, não tem agência, etc e tal. É, pra você abrir a conta, na época que o João abriu, precisava você fazer uma entrevista por celular, eles ligam lá a câmera, tá tudo explicado lá no blog como que funciona essa entrevista, só que a entrevista ela é toda em inglês, e o João fez, mesmo assim, na raça. Como é que foi essa experiência de... É uma videochamada, né, que eles fazem, eu solicito a videochamada, eles respondem. Eu consegui abrir a conta no N26, tipo, eu tive que fazer umas 20 chamadas no mínimo. Umas 20? Umas 20. Mas aí, o que aconteceu? O pessoal falava inglês, você não entendeu? Não, a dificuldade era o quê? Era o inglês, inicialmente era o inglês, porque eu não entendia as perguntas, depois eu fui começando a entender a ordem das perguntas, e tem alguns agentes que falam espanhol também, o Paul de lá fala inglês, espanhol e alemão, né, mas assim, você conseguindo entender a ordem das perguntas, você consegue fazer tudo que eles te pedem, entendeu? Tem que ter uma internet boa também, porque senão eles não conseguem entregar a foto que eles pedem para tirar de você, o passaporte, então, tem que ter uma internet boa, tem que ser um local claro, mas assim, depois de muita tentativa, eu consegui, não pode desistir na primeira vez, né, na segunda, nem na terceira. Mas você falou aí que foram 20 tentativas mais ou menos, o que acontecia quando a tentativa não dava certo? A pessoa desligava? É, tipo, quando a pessoa não conseguia entender o que eu tava falando, ele desligava, falava que não tava entendendo, que era pra ligar de novo e tal, às vezes era um problema de conexão de internet, não conseguia carregar a foto, as fotos que eles tiram do passaporte, eles tiram da pessoa, então assim, eram vários motivos, entendeu? Então, primeira vez... Algum atendente chegou a desligar na sua cara? Vários, eu já tinha desliguei na cara de vários também. Você desligava também? Desligava. Quando eu vi que era o mesmo, a mesma pessoa anteriormente que tinha falado comigo, eu desligava na cara, pra não ter que repetir todo o processo de novo. Desligava na cara e tentava ser atendido por outro. Mas no final deu tudo certo, foi bem tranquilo, foi de boa. Deu certo? E assim, o banco é muito eficiente, é muito bom, funciona mesmo. Pra quem quer comprovar os 3 mil euros e não quer usar o VTM, né, que é o cartão pré-pago, você compra aí o que você compra. As taxas são bem mais altas. As taxas são bem mais altas. Pra quem não quer usar essa forma, quer economizar dinheiro, é uma saída incrível, assim, maravilhosa. Você comprovou os seus 3 mil, assim? Dessa forma. E passou na imigração, né, mas eles aceitaram o extrato? Isso, aceitaram o extrato, tirei o extrato online, entrei na minha conta, tirei o extrato, é importante trazer tudo impresso, não só no celular, não só nos aplicativos, mas tem que trazer tudo impresso e mostrar a imigração e ficar tranquilo, ficar de boa. E no avião, você contou que, você tava contando pra mim a questão da alimentação no avião, você tava na dúvida. É, passei. Eu, quando eu vim, eu passei esse aperto. Eu passei fome no avião, porque eu não conseguia, passei fome, eu comia umas comidas meio estranhas, assim, porque não dá pra escolher muita coisa, né, às vezes, tipo, eu pedia o que o cara do lado pedia também, né, mas o cara pedia um negócio que eu não gostava, mas eu comia de qualquer jeito também. A gente passa com um pouco de aperto, mas no final, certo. Vale a pena, é história pra contar, né? É, história pra contar, tô tranquilo, tô feliz, comi comidas diferentes também, que eu não comi na minha vida. Você jamais iria pedir se você soubesse? Não, eu, assim, na verdade, eu comi até bem, porque o serviço de corda é bom. Você lembra qual companhia é? Eu vim pela Bianca até Londres, do Brasil, eu saí de São Paulo, de Guarulhos até Bogotá, Bogotá até Londres, pela Bianca. E de Londres, eu vim pela British, mas foi bem tranquilo, bem de boa. Só na British que eu não consegui pedir comida, que eu não consegui me comunicar mesmo. Eu fiquei com um pouquinho de vergonha de pedir e tal, mas eu vi que o serviço de bordo era bom também. Mas agora você não quer vergonha mais nada. Não, agora na próxima, agora eu já vou usar outro, então eu mostro lá pra ela, é danada. Olha aí, gente, o segredo é não ter vergonha. Não ter vergonha, tem que ser carudo mesmo, tem que meter a cara e sem medo de ser feliz. É desafio, tudo é um desafio. E cabe também, minha Maria, ressaltar que dentro da Europa não serve comida nos aviões, a não ser que você pague por elas. É verdade, quando a gente viaja de Dublin, por exemplo, a algum país aqui da Europa, não é igual no Brasil, que se for almoço, eles vão servir almoço, jantar, jantar não. Você fica com fome, ou então você pega a revistinha deles lá, tem os valores, você paga. E não são valores, assim, normais não, é bem salgadinho. Eu, por exemplo, eu faço uma refeiçãozinha, um lanchinho, antes de ir pro avião, que aí eu fico sem comer no avião, um deles, como de novo, quando eu deles, fica forte. Uma dica, né, valiosa. É, porque se você entrar no avião com fome, meu querido, você tem que pagar lá na hora. Você tem que ter o seu dinheiro lá trocado, o cartão, eles aceitam o cartão também. E não é igual no Brasil, que a gente ainda reclama do Brasil ainda. Reclama no lanchinho da TAM. Nossa, eu reclamava da Azul, o lanchinho da Azul era triste. Nossa. Aquela gominha. Gominha de avião. Gominha de avião horrível. Gominha é ótimo. Mas eu posso, é bala de gelatino, não é? Eu amo bala de gelatino, mas eu tenho a pala, é infantil, eu sou feliz. Mas então é isso, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Sobre as primeiras impressões, você já é orlandês nada. Eu já tô, tipo, satisfeito, tranquilo, tô feliz. Só de ter cerveja boa, eu já tô feliz na vida. Você achou diferente a cerveja daqui do Brasil? Muito, muito diferente, a cerveja é mais encorpada, mais saborosa. Pra quem gosta de cerveja, isso aqui é um paraíso. Ah, é? Sério. Olha aí, olha os amantes de cerveja. Você achou a cerveja daqui melhor que o Brasil? Nossa, o Pará, é muito diferente. Muito melhor. Eu gostei dos vinhos daqui, que é tudo baratinho. Tudo aqui é melhor, né? Os vinhos... Nossa, apaixonou ainda, gente, olha só. Não, eu ainda sinto falta do meu piqui, da minha pamonha, do meu reais. Não, mas a gente vai, traz e pede pra galera que tá vindo trazer. Vocês também podem trazer o piqui. Traz pra gente, a gente não acha ruim, não. Pode trazer. Mas açaí, por favor. Nossa, açaí. Tem açaí do brasileiro, dos supermercados brasileiros, mas são só aqueles congelados, sabe? Aqueles potões de sujar. Piqui não tem, né? Eu não achei ainda. Piqui nem conserva. Piqui, pessoal... Gente, quem for de Goiânia, traz piqui, porque a galera aqui pode trazer pra vender que a gente compra. Tranquilo. Pode, anuncia lá nos grupos de Facebook, vai dar briga pro povo comprar o piqui de vocês. Traz e conserva. Tem muito Goiânia aqui também, então traz piqui. Traz, ó. Fala que deu certo. Seu macho que deu. Tchau. 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 Tchau.